Porque em meio à tensão no Mar Vermelho, a Casa Branca disse que os Estados Unidos não estão buscando por uma guerra contra o grupo Houthis. Mais cedo, os militares americanos fizeram um novo ataque no Iêmen. A Mariana Janjá, como volta aqui com a gente, porque traz mais detalhes sobre esse tema. Mari? Oi, Clarice, exatamente. A Casa Branca disse que não quer uma guerra, mas assumiu o ataque contra mísseis que os Houthis poderiam usar ali também para atracar os navios americanos, como fizeram nessa semana. Os Houthis admitiram que tem sim agora como alvos navios americanos e navios britânicos. Segundo o grupo, esses alvos são legítimos por causa dos ataques que os Estados Unidos vêm fazendo no Iêmen. Os Houthis são um grupo ligado ao Irã que diz estar agindo em solidariedade com os palestinos. E antes, os alvos eram apenas os navios que iam em direção a Israel. E agora, esses alvos, então, são mais gerais. Incluem também navios americanos e navios britânicos. Isso é muito importante, Clarice, porque realmente acaba provocando uma participação maior dos Estados Unidos na região e elevando as tensões. E desde que começou essa guerra, esse era o maior medo de que isso fosse se tornar um conflito generalizado. Os Estados Unidos fazendo várias advertências, dando vários avisos para que o Irã não se envolvesse. E agora a gente tem, então, o grupo, o envolvimento desse grupo ligado ao Irã, os Houthis, justamente se aproveitando de todo esse contexto de guerra para ganhar legitimidade, para ganhar território, para ganhar espaço ali na região, no Oriente Médio. Essa é uma das preocupações, é uma enorme preocupação, mas também essa história traz uma outra, um outro motivo para medo, para preocupação, para receio, que é a questão da economia. O Mar Vermelho é uma rota importantíssima de comércio. Por lá, passam navios, combustíveis, alimentos, enfim. Então, há preocupação com o que isso pode fazer também, com os preços, Clarice. Obrigada, da Mari Janjá, como que está acompanhando tudo lá direto de Nova Iorque. Obrigada.